Bem, bora lá então, WetBetGang, sotaques. Vamos ouvir. Está desfocada? Espera lá, eu mudo aqui. Isto é delegato, às vezes passa-se. Espera lá, bem emocionante. Já deve estar fixe. SOTAQUES Cá existem talentos com vários sotaques. Lembro do passado e fico motivado. Faço o meu, eu não quero contar com a sorte. Quando eu lanço, deixo a vida aqui em destaque. Cá existem talentos com vários sotaques. Lembro do passado e fico motivado. Faço o meu, eu não quero contar com a sorte. Tão um golo na tric, levito. Pela Vico, o chocato é levito. O nosso que não curta é legítimo. Olha por curso da UED e não invicto. Tão um golo na tric, levito. Pela Vico, o chocato é levito. Tão um golo na tric, levito. Pela Vico, o chocato é levito. Tão um golo na tric, levito. Pela Vico, o chocato é levito. Tem que ler depois esta letra. Pra cima, pra não tem a cabeça, pra não queres ter cabeça parecida. Tu estás cabeçudo, porque você és a minha cabeça. Consigo, nem tão baixa a cabeça. Apareceu, amigas já conhecem. A sigla é que eu não dá versão a pain. Não é pessoal, treino. Não tem barras que tão para a treino. Boa métrica do Gista. Jesus! Gosto de terem dado o refrão ao Zara. Gosto de terem dado o refrão ao Zara. caro legal. Gosto de terem dado o Zara. E quem precisa. Que eu já fiquei com o Dom. Fiquei com as flores. Fiquei com as shows. Eu já fiquei com as br... Eu é que sou artista. Eu é que te tranco a cara. Eu é que te dou vistas. Eu é que já fiz história. E eu sou eu e os niggas, eu tenho ondas na rasta e tu tens ondas Nessas calças, pá Estou ligado a fuma, preciso bom pra ver mais respeito ao próximo Se me vês no lume, meio uma tumba, é porque fechei o negócio E depois do fundo, conversa profunda, seja qual for o tópico Eu piso no cum, sou e acumula, faço hits que dão top 1, 6 Sempre que estou fora, estou bem recebido, trago o que preciso pra sentir-me em casa No estúdio acompanhado, o açãozinho transforma o meu sentimento em palavras Em vez de gastar essa guita, juntei só pra ter a certeza que vou estar confortável Ok Meu prof é trancado, meu primo também demorou pra dizer-lhes bem-vindos à casa Eu fiz o meu work e fui recompensado, não desperdi-se essa oportunidade Dei-me saber, gostou de estar no blado, bolso está feito, sei que ela sabe Mano, de repente, ganda shift no som Tá bom mano, tá fixe, gosto desta vibe mais chill do refrão Tá fixe Mano é fixe que esta malta continue a trabalhar assim Podiam encostar um bocado à sombra da bananeira mas eles estão a trabalhar bem, é fixe Porque eles pá, tem sucesso né, como é lógico, eles vão vender bilhetes pra concertos na mesma Independentemente de fazerem álbuns ou não E pá, é fixe que eles estejam a lançar tanta música de ano a ano É bom, é nice Portanto, props ao Ed por isso, meu Sim senhor Tá bem man, boa cena